Olá, no ES Rural de hoje tem uma entrevista sobre o uso de calcário para a correção da acidez do solo. Lúcio Demuner é engenheiro do Incaperi e coordenador do programa Calcário Correto. A calagem, que é a prática do uso do calcário, ela é uma tecnologia indutora, uma tecnologia indutora na propriedade. Depois do calcário vem a porra do café e outras tecnologias de baixo custo de produção. O ES Rural fala também sobre a vacinação contra a brucelose. A vacinação só pode ser realizada por um médico veterinário cadastrado no IDAF ou por um vacinador sob a responsabilidade deste profissional. Do fundo do baú, uma reportagem sobre o cultivo de flores tropicais no Espírito Santo. Nós temos que priorizar as plantas tropicais que são bem adaptadas ao nosso clima. O clima do Brasil, que é um clima tropical, muito quente, muito bom, temperado em algumas regiões. Então a maioria dessas plantas aqui cultivadas, elas são bem adaptáveis em qualquer terreno. E é uma atividade que tem um alto rendimento por hectare. Você vai conhecer a sidoca e as mudanças que a agricultura promoveu na vida dela. Cada dia que passa eu fico mais apaixonada com as coisas da terra e da produção industrial que eu tenho. E os trabalhos para evitar que a cigatoca negra chegue ao Espírito Santo. A doença se espalha facilmente e pode acabar com o cultivo de banana no estado. Então é uma doença causada por um fungo e causa as manchas na folha, ou seja, ela chega a queimar completamente as folhas da bananeira, né, tornando a planta improdutiva. A banana é a fruteira de maior importância social e econômica para os produtores de base familiar. Tudo isso e muito mais você confere agora no ES Rural. Música Bom dia, tudo bem? O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, IDAF, reforçou a fiscalização para evitar que as lavouras de banana capixabas sejam contaminadas pela cigatoca negra. A doença destrói os bananais e se espalha facilmente. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, sediou uma reunião com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF e a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, a CEAG. Em pauta, a cigatoca negra, uma doença que afeta o cultivo de banana em várias partes do país. A banana é a fruteira de maior importância social e econômica para os produtores de base familiar, porque ela está inserida em 90% dos municípios do Estado, com um trabalho em torno de 17 mil propriedades rurais envolvidas nesse contexto, e ela garante a sobrevivência das propriedades como uma opção de diversificação para não ficar dependente exclusivamente da cultura do café. Os cuidados são fundamentais para que a cigatoca negra não afete os bananais do Espírito Santo. É uma doença extremamente devastadora da bananeira e exige uma série de cuidados dos produtores no sentido de não perderem a sua produção. Então, é uma doença causada por um fungo e causa as manchas na folha, ou seja, ela chega a queimar completamente as folhas da bananeira, tornando a planta improdutiva. E quando ela produz o cacho, o cacho é pequeno, fica com banana de baixa qualidade e sem sabor. Então, ela afeta drasticamente a produção e, consequentemente, o lado do produtor, que é o lado econômico que o produtor tem, que é a produção de banana. A maioria das doenças de plantas, as doenças severas de plantas, elas vêm de outras regiões. Então, um cuidado muito importante é o agricultor não trazer material contaminado. E, por isso, a preocupação dos órgãos de fiscalização, tanto do Ministério da Agricultura, quanto do IDAF, no Espírito Santo, e outros órgãos de fiscalização e outros estados, é que haja trânsito de material infectado. Então, o agricultor deve ter o cuidado de não trazer, às vezes, não é só banana, mas se eu trouxer uma muda de uma planta, de uma região que tem cigatoca negra, os esporos, esse fungo, ele é disseminado pelo vento. E os esporos que ficam à superfície de folhas, até de outras plantas, ele pode estar trazendo para o dentro do bananal. Então, essa é uma preocupação muito grande, é trazer mudas de regiões onde ocorra a cigatoca negra. Então, tem que ter o certificado fitossanitário de origem, o certificado fitossanitário da qualidade daquele material que ele está trazendo, e, sempre que possível, proteger a sua propriedade desse material que vem de outras regiões. O chefe do Departamento de Defesa Sanitária e Inspeção Vegetal do IDAF explica o que mudou na fiscalização. Existe uma exigência que, para o transporte de cargas de banana, que seja feito em caixas de madeira de primeiro uso ou, quando em caixas plásticas, caixas higienizadas. Nós, então, em nossas ações fiscalizatórias, na busca do aprimoramento dessas ações, nós percebemos que havia necessidade de detalharmos um pouco mais dessas ações a nível de Espírito Santo. O fungo da cigatoca, ele consegue se manter viável por até 90 dias em condições adversas. Então, nós temos que ter medidas mitigadoras, medidas preventivas, para evitar o trânsito desse material. Quando nós imaginamos uma caixa de madeira que sai do mercado do Espírito Santo, vai, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é um grande comprador de banana do Espírito Santo, entra lá numa central de abastecimento, essas caixas se misturam com outras, oriundas de outros estados, e corre o risco de serem infectadas ou estarmos trazendo de volta caixas oriundas de outros estados que têm a presença da cigatoca negra. O agronegócio Capixaba fechou os cinco primeiros meses do ano com uma receita cambial de quase 759 milhões de reais em produtos exportados. O valor equivale a mais de um milhão de toneladas vendidas para o exterior. A celulose lidera o ranking tanto na geração de divisas como no volume comercializado pelo agronegócio Capixaba no exterior. Apesar do preço mais baixo, o café também registrou aumento nas exportações se comparado aos cinco primeiros meses do ano passado. As exportações de pimenta do reino cresceram 98% este ano e o condimento ficou em terceiro lugar no ranking das exportações do agronegócio Capixaba, ficando à frente, inclusive, de produtos tradicionalmente exportados pelo Estado como mamão-papaia e carne bovina. Outros produtos que tiveram destaque foram leite e derivados, chocolates e derivados de cacau e peixes ornamentais. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, IDAF, alerta para a importância da vacinação contra a brucellose. O repórter Hércules Nascimento tem mais detalhes. A vacinação contra a brucellose é obrigatória no Espírito Santo. Bezerras bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade devem ser imunizadas. A vacinação só pode ser realizada por um médico veterinário cadastrado no IDAF ou por um vacinador sob a responsabilidade deste profissional. Ao serem vacinadas, as bezerras devem ser marcadas na face esquerda com a letra V e o número final do ano em que a vacina foi aplicada. A brucellose é uma doença contagiosa crônica causada por uma bactéria e que pode ser transmitida aos seres humanos. Para o ES Rural, Hércules Nascimento. Em caso de dúvida, o pecuarista deve procurar o escritório do IDAF do município onde mora. A seguir, uma entrevista sobre o programa Calcário Correto, que incentiva a utilização de calcário na cafeicultura do Sul Capixaba. A calagem, que é a prática do uso do calcário, ela é uma tecnologia indutora na propriedade. Depois do calcário, vem a poda do café e outras tecnologias de baixo custo de produção. Tem ainda um pouquinho da história dessa gente que faz a agropecuária capixaba cada vez mais forte. Sim, eu estava muito deprimida, eu não saía mais de casa, não queria fazer mais nada. Aonde que eu comecei a produzir pão um dia, ofereci para uma colega, no qual no segundo dia eu fiz mais, aí fui vendendo e aí disparou. Hoje já estou com dois anos, né? Aí já está tudo registrado, mas tem mais coisa, tá? A gente está dando passo a passo. Tudo isso e muito mais você confere já já. Aguarde, o ES Rural volta em instantes. O ES Rural está de volta e o assunto agora é o cultivo de flores. Mais uma vez, a gente revirou o baú da agropecuária capixaba e descobriu uma reportagem sobre o plantio de flores tropicais. Vamos rever. O agricultor José Luiz Sodré produz plantas tropicais há 10 anos em Marechal Floriano, região serrana do estado. O que começou apenas como uma alternativa de renda, se tornou o principal sustento de Sodré. Exóticas, resistentes, com textura e beleza exuberantes, as plantas tropicais, típicas de clima quente, têm ganhado espaço ao lado das flores tradicionais da região fria do estado. Nós escolhemos a parte de flores de corte tropicais, porque são plantas de grande durabilidade, são exóticas, de uma beleza ímpar. E é muito procurada, tem uma demanda muito interessante, e por isso nós optamos pela floricultura de corte tropical. A cada ano, Sodré aumenta a sua produção, e mesmo assim, a procura tem sido maior do que ele tem para oferecer. O crescimento de tropicais tem sido bastante significativo. É uma flor muito procurada. Então, o que nós produzimos, nós vendemos. Nós não temos nenhuma dificuldade de colocar uma planta tropical no mercado. Isso não é só aqui, mas no Brasil inteiro. Por isso, o próximo passo é plantar neste ano mais 3 mil mudas de helicônias, das espécies Bihai e Spirale, que misturam lindas cores e formas. Mas essa é apenas uma das plantas que encontramos no sítio. Tem também o avencão, a folhagem de corte utilizada para a decoração mais vendida no mundo. Aqui, ela também é o carro-chefe. Semanalmente, são comercializadas 300 mocas, ou seja, 6 mil folhas. Os antúrios, vermelhos e brancos, são também bastante procurados. Por semana, são vendidas 720 unidades. As estrelícias, também conhecidas como ave do paraíso, de tonalidades fortes e vibrantes, são bastante comercializadas. Daqui, saem toda semana 500 unidades da planta. Outras espécies encontradas aqui são os papiros, uma planta histórica utilizada antigamente para produzir papel, a gloriosa e a sanseviera cilíndrica, conhecida popularmente como espada de algum. Todo ano, nós estamos sempre duplicando a nossa produção. São as helicôneas, as aves do paraíso, que são o nosso carro-chefe, e a folhagem de corte, que é também muito vendável, é o avencão. Hoje, nós estamos produzindo cerca de 300 mocas por semana e estamos sempre duplicando, que é um mercado que cada vez mais tem uma demanda forte. O mercado das plantas tropicais tem se expandido, principalmente na ornamentação e no paisagismo. No paisagismo, há muitas opções de estar introduzindo plantas ornamentais tropicais, até porque nós temos que priorizar as plantas tropicais, que são bem adaptadas ao nosso clima. O clima do Brasil, que é um clima tropical, muito quente, muito bom, temperado em algumas regiões. Então, a maioria dessas plantas aqui cultivadas, elas são bem adaptáveis em qualquer terreno. Essa floricultura é muito importante, porque ela é uma atividade do pequeno produtor. E é uma atividade que tem um alto rendimento por hectare. Então, é o seguinte, ela demanda grande mão de obra, demanda bastante mão de obra, é uma atividade da pequena propriedade e a floricultura encaixa muito bem na parte da agricultura familiar. A gente fala agora sobre o programa Calcário Correto, que pretende melhorar a produção e a produtividade das lavouras de café do Sul Capixaba. A ideia é incentivar o uso de calcário para corrigir a acidez do solo. Eu conversei com o Lúcio de Muner, engenheiro agrônomo do Incaper e coordenador do programa Calcário Correto. Ele me falou sobre técnicas de calagem e alguns detalhes do programa Calcário Correto. Vamos ver a entrevista. A utilização de calcário no solo traz uma série de benefícios para a cafeicultura capixaba. Quem fala sobre isso com a gente é o engenheiro agrônomo do Incaper e coordenador do programa Calcário Correto, Lúcio de Muner. Lúcio, que benefícios são esses que o calcário traz para a cafeicultura? Juliana, são muitos benefícios para o cafeicultor, mas o principal é a correção da acidez do solo, porque o calcário tem um efeito corretivo. É um dos benefícios importantes também, porque melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas, além de acrescentar no solo o cálcio e o agnésio, que são macronutrientes exigentes pelas plantas e, no caso, muito importantes para a cafeicultura. Ah, também melhora a eficiência do adubo, dos fertilizantes. Ou seja, se o cafeicultor aplicar o 25,520, os adubos no solo, sem a correção da acidez, a eficiência vai ser muito baixa. Então, melhora a eficiência de absorção dos nutrientes para a cultura. Se o produtor rural aplicar o adubo no solo, sem a correção da acidez, sem o calcário anteriormente, ele está tendo prejuízo? Sem dúvida, a eficiência de nutrição dessa planta vai ser muito inferior. Ou seja, ele vai ter prejuízo, ele vai, ele precisa, a primeira prática é a utilização do calcário, porque a calagem, que é a prática do uso do calcário, ela é uma tecnologia indutora, é uma tecnologia indutora na propriedade. Depois do calcário, vem a poda do café e outras tecnologias de baixo custo de produção. Por que incentivar o uso do calcário na cafeicultura capixaba? Exatamente, por todos esses benefícios, está certo? E o objetivo principal é aumentar a produtividade de pelo menos 30% das áreas calcariadas. Por isso que o pré-requisito é o agricultor beneficiário desse programa, Tia Nartixolo, tem uma recomendação do extensionista local do Icapé. E o produtor vai receber o calcário também, são 4 mil toneladas que serão repassadas aos cafeicultores. Exatamente, o programa prevê o fornecimento de 4 mil toneladas de calcário no sul, capixaba, beneficiando cerca de 2 mil cafeicultores, 2 toneladas por agricultor. Ou seja, 1 hectare, 2 mil hectares, 2 mil agricultores. E cada lavoura dessa, espalhada nos cantos desse estado, vai servir como efeito demonstrativo, porque será uma pequena lavoura demonstrativa. Além da distribuição do repasse de calcário, que outras ações estão previstas no programa? Exatamente, o carro-chefe é o calcário, mas ele está apoiando as diversas ações previstas no programa Renova Sul Conilom e o Renova Arábica, que são programas de infraestrutura da cafeicultura. Agora você estava perguntando, por que no sul do estado? É interessante, porque há um desnível tecnológico do sul para o norte. Enquanto a média de produção aqui é 25 sacas por hectare de café Conilom, lá no norte, quem está produzindo 50 sacas por hectare, menos de 50 sacas por hectare, já está cortando lavoura para renovar, para lavouras de melhores produtividades. Então, há um desnível tecnológico, tanto do Conilom, também do Arábica, a média aqui é em torno de 16 sacas por hectare, mas há municípios de 22 sacas ou mais. Então, o objetivo é exatamente reequilibrar isso aqui no sul do estado com políticas públicas eficientes, tanto do lado econômico quanto do lado social, porque você vê que esse programa, ele beneficia o agricultor familiar e aquele pequeno agricultor familiar. Justamente está sendo realizado no sul para reduzir então as diferenças, as desigualdades que existem hoje. Exatamente, isso é uma política de governo, o secretário Enio tem batido essa tecla, o presidente do Incapé, porque isso faz parte das políticas públicas e o sul tem que dar esse salto, é hora de realmente conquistar esses espaços. E o cafeicultor que estiver interessado em receber o calcário que está sendo fornecido, o que ele deve fazer? Na verdade, Juliana, esses cafeicultores, hoje o secretário, ele já está mandando publicar a lista dos agricultores que foram beneficiados, porque eles já fizeram todo o cadastramento, foram selecionados por meio de chamada pública, um trabalho muito sério, dentro de uma logística, você viu aqui na apresentação, não é? Então, é uma logística muito interessante, com esses 12 pontos de recebimento do calcário, para o calcário chegar mais perto da propriedade. Então, é um trabalho de parceria entre o governo do estado, as prefeituras, as associações, os sindicatos e os representantes de agricultor familiar. Como a gente viu na entrevista, os produtores que recebem calcário já haviam sido cadastrados. Mas se você quiser mais informações sobre as técnicas de calagem, é só procurar o escritório do Incapé do seu município. Bem, você vai conhecer agora a história de Sidoca. Ela pôs a mão na massa, literalmente, para se livrar de uma depressão. E virou dona de uma agroindústria em Nova Venece, região noroeste do Espírito Santo. Para a Sidoca, a Maria Aparecida que está aqui do lado, a agricultura é bem próximo de felicidade, não é isso? Você começou por conta de uma depressão a produzir os seus produtos. trabalhar com a terra e os produtos naturais que a gente manuseia com a mão, é que traz o interior. A gente vai refletindo no dia a dia o que você pode superar, o que é bom e o que é ruim, né? Aí eu fui vendo e cada dia que passa eu fico mais apaixonada com as coisas, da terra e da produção industrial que eu tenho. Começou por conta de uma depressão mesmo? Sim, eu estava muito deprimida, eu não saía mais de casa, não queria fazer mais nada, aonde que eu comecei a produzir pão um dia, ofereci para uma colega, no qual no segundo dia eu fiz mais, aí fui vendendo e aí disparou. Hoje já estou com dois anos, né? Aí já está tudo registrado, mas tem mais coisas, tá? A gente está dando passo a passo. Tem uma empresa? Tem uma empresa registrada, tudo com o incentivo das meninas lá do Incapé, né? E o apoio do Sebrae também, a gente está caminhando junto e vou levando à frente, tem mais coisas para frente ainda. Hoje a empresa está na cidade, mas você está pensando em voltar para a roça? Está na cidade, eu moro a 7 quilômetros da cidade, pretendo levar ela para o interior, onde eu tenho duas hectáreas, né? E estou preparando lá, eu levando para lá, eu vou criar um tipo um circuito turístico, né? Aonde que é próximo, todo mundo quer um descanso, relaxamento, ninguém quer ficar no barulho da cidade mais. E o porquê é o bem-estar com a natureza, é tudo de bom. Foi isso que te ajudou? Foi isso que me ajudou. Cada dia que eu estava mal, eu ia para debaixo de uma árvore e não tinha coisa melhor. mexer com terra, plantar e cuidar das minhas delícias da cidoca. Colocando a mão na massa? Colocando a mão na massa. E hoje a agricultura representa o que para você? Ai, muita coisa, não tenho nem palavras para falar. Eu acho que a gente está cavando ouro no... Como que é? Lá no garimpo, nós estamos garipando ouro. E quem não dá valor? Tem gente que não dá valor. Ainda não dá valor, verdade. Mas é muito bom, a agricultura para mim é tudo. Realmente é bom demais trabalhar com a terra ou com os produtos que vêm da roça. Bem, o ES Rural de hoje está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, eu gostaria de registrar a participação de Marcelo Agenciano. Ele é de Minas Gerais, mas mora no Espírito Santo e trabalha com agricultura no escritório do Incaper de Marilândia, Noroeste Capixaba. Olha o que o Marcelo escreveu para a gente. Abre aspas. Parabéns pelo nível das reportagens. O programa ficou muito legal. É importante mostrar a luta que a gente trava todos os dias pela valorização do homem do campo e seus parceiros. Essas pessoas não estão nos holofotes diariamente, mas realmente trabalham bastante. Fecha aspas. Obrigada a você, Marcelo, e a todos que contribuem para fazer o Rural Capixaba cada vez mais forte. Você que nos assiste também pode participar do ES Rural. O endereço é esse que aparece no vídeo. esrural.tv.es.gov.br O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta. Fiquem com Deus. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri